Olha diretor, tem uma conversinha com essa aluna aqui que ela estava me desobedecendo dentro da sala. Mata Moros, você de novo por aqui. Já é a terceira vez só essa semana. Dessa vez eu vou ter que chamar seus pais, infelizmente. Não diretor, os meus pais vão tirar meu celular e me colocar de castigo. Mas Mata, já é a terceira vez essa semana e o regulamento diz que é pra me chamar seus pais. Mas diretor, eu prometo que eu não vou bagunçar mais. Me dê só mais uma chance. Mata, fique tranquila. Tem um jeito de a gente resolver isso sem precisar seguir o regulamento. E como seria, diretor? Espera aí que eu vou te mostrar. Calma, tá tremendo. Não precisa ficar nervosa não. Senta aqui. Calma, tá tremendo. Calma, tá tremendo.